Todo esse projeto é seu então. Obrigado, está bem recebido. Esse arranjo aqui é muito simples. Ele é um arranjo... Quem conhece a música nos primeiros acordes vai reconhecer. Mas ele fez um arranjo muito bonito. É muito bom esse arranjo. É simples, né? É muito bom. É muito bom. Se inscreva no canal. Amém. 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 Muito bonito.